No Vale do Jequichonha, um homem foi preso na MG 214, uma das rotas de acesso para chegar ao trabalho, né? Só que no meio do caminho, numa abordagem policial, os militares apreenderam com o suspeito uma arma de fogo. A Gisele está chegando para contar detalhes dessa ocorrência. Foi Itamarandiba, você vai falar. A Gisele está aqui com a gente hoje em Valadares. Boa tarde, Gisele. Seja bem-vinda à informação. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. A Polícia Militar Rodoviária abordou este homem nesta rodovia com o carro emplacado de Itamarandiba. E este homem ficou nervoso quando percebeu que estava sendo notado pelos policiais. Os militares rodoviários acabaram fazendo buscas no interior do veículo e, debaixo do banco, encontraram uma pistola 9mm enrolada em um tecido. Este homem não apresentou aos policiais qualquer tipo de documento relacionado a essa pistola, muito menos o porte de armas. Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil e tendo a arma apreendida. Agora ele vai ter que dar explicações, né, Nico? Por que que andava com essa arma debaixo do banco e ainda sem a documentação necessária e sem o porte. Eu volto com você, Nico. Sim, Gisele. Inclusive tem uma guia, né, a guia de trânsito, a guia de tráfego. Obrigado, Gisele, pela informação. Só ainda sobre essa notícia. Deixa a arma aí na imagem aí. Tem uma guia específica, né, a guia de trânsito ou de tráfego. A pessoa tem que ter posse, né, ou até o porte de arma, né. Se tiver autorização aí, submetido a exames periciais, psicotécnicos, né, treinamento de destreza com arma de fogo. A gente sabe tudo isso, né, treinamento em balística. A gente fala disso o tempo todo aqui. Aí as leis estão modificando, né, tinha uma flexibilidade. Agora ela está sendo revogada, alguns pontos dessa lei, né, do armamento ou do desarmamento. E as pessoas precisam ficar atentas, né, que a polícia está aí. A polícia de trânsito dá blitz a dar geral mesmo. É. Meu amigo Araújo, tamo junto, garoto. Subtenente fera isso aí. Então, vamos lá.